Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Espaço dos Programas. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a questão da espera e da esperança. Por exemplo, algumas clientes, algumas pessoas perguntam assim pra mim, Bárbara, enfim, eu tô ficando com uma pessoa, ou eu gosto de uma pessoa, mas é casado, ou então eu gosto da pessoa, mas a pessoa tá morando em outro estado, enfim, qualquer coisa na vida que teve um desencontro, geralmente no caso de relacionamento, a pessoa fala assim, Bárbara, o que você acha? Eu devo esperar por ele? O que você acha? Eu devo esperar por essa pessoa? Eu devo me segurar e esperar? E aí, a minha resposta é sempre, não! Não! Só que, calma, vamos entender isso. Porque o que a pessoa, na verdade, quer colocar, seria por exemplo assim, Bárbara, eu devo ficar sem ficar com ninguém, né? Até que essa pessoa resolva a situação dela lá e possa vir ficar comigo. E é claro, gente, que na vida tem outras situações também. Eu tô colocando esse exemplo aqui, mas tem várias situações que a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Mas é só pra começar o vídeo exemplificando, né? Então, a minha resposta é sempre não. Mas não no sentido que ela deve sair ficando com outras pessoas, ou que ela deve desistir do cara, né? Não é isso, gente. Mas esse negócio do será que eu devo esperar por ele? Esse negócio do será que eu devo esperar pra tal coisa? Eu, Bárbara, eu, eu sinto que nós só temos o momento do agora. Só ele é verdadeiro. Amanhã você não sabe se você vai estar aqui. E eu não falo isso num tom de desespero. Ou então no tom do Carpe Diem, né? Do tipo, ah, enfim, problemas o resto, sabe? Vamos, bora aproveitar, fazer vida louca agora. Beber tudo. Esse povo faz, né? Tá tua vida louca aqui. Não, gente. Não é nem vida louca, né? No sentido do não existe amanhã, então vamos ferrar com tudo. E nem vou esperar pela pessoa, vou esperar pela situação. Porque assim, eu quero explicar pra vocês, todas as vezes que eu esperei por algo, aquilo não chegou. Porque existe um processo que é o processo realmente que nós, seres humanos, né? Nós fomos desenhados pra viver no agora. Por isso que tem tantas psicopatologias, tantas coisas, né? Da ansiedade ou da angústia, que é uma visão de futuro ou um retorno ao passado. Então, a gente funciona bem com saúde, com a nossa vida movimentando, né? Com as coisas vindo até nós, a vida fluindo. A gente consegue seguir esse fluxo quando a gente tá no momento presente. E mesma coisa a nossa mente. Mesma coisa o nosso vislumbre de algo. Então, assim, o que que acontece? Se eu, Bárbara, por exemplo, estou me sentindo mal amada. Estou me sentindo abandonada, sozinha, sem ninguém. Mas tem um cara, tem uma pessoa lá, X, que ele fala, olha, a gente vai ficar junto. Calma, calma. Eu, Bárbara, eu, tá? Se eu paro a minha vida para esperar que alguma coisa chegue, para esperar que essa pessoa venha, eu me sinto submetida a uma força maior que a minha que me controla e que me domina. E eu não acredito nisso. Eu não acredito em destino, eu não acredito numa força maior que te domina. Eu acredito numa força maior que te apoia. Entende? Então, no meu caso, não faria sentido. Porque todas as vezes que eu fiquei esperando uma decisão de alguém, que eu fiquei esperando alguma coisa acontecer, a palavra espera, gente, a sensação de espera é de paralisia do momento atual. Você compreende isso? Porque senão, você que está assistindo, você vai entender que eu estou falando o quê? Seja impaciente, seja louco, faça o quê, né? Não respeite os momentos, não estou falando nada disso. Tem 500 vídeos aqui no canal falando exatamente o contrário, né? Tudo tem o seu tempo. Mas tudo ter o seu tempo não quer dizer esperar. Quer dizer viver. Enquanto vive, você adquire experiência. Adquirindo experiência, você tem conhecimento, você amplia o seu horizonte. E aí, aquela coisa que quer chegar para você, chega porque você já está maduro. Chega porque você já está preparado. Mas o que acontece na maioria da cabeça das pessoas, né? A pessoa deseja muito algo, né? E aí, ela começa a sentir, ah, meu Deus, quando que isso vai chegar? Quando que essa pessoa vai poder ficar comigo? Quando que essa situação na minha vida vai se resolver? E ela está esperando. Ela está em um estado de paralisia. Por mais que ela esteja agindo ainda na vida, gente. Porque a pessoa precisa trabalhar para pagar as contas, para comer, né? Então, a pessoa continua fazendo atividades. Mas a energia, o sentido dela está de espera. E aquilo que você joga para dentro de você, aquilo que você joga para o seu subconsciente, aquilo que você se conta, manifesta na sua vida. Então, você está se contando que lá no futuro alguma coisa vai acontecer. Então, é isso que acontece. Sempre fica no futuro. No futuro. No futuro. No futuro. E não acontece no agora. Então, o que a gente vem trabalhando aqui? Eu até naquele vídeo, né? Eu não lembro exatamente o vídeo. Vou ver se eu achar. Eu ponho o link dele aqui. Mas no vídeo que eu falo, gente, a gente fica lutando contra a aparência, para tentar ser bonito e tentar coisa. Num dia que você olha no espelho e fala, eu reconheço as minhas qualidades, eu sou bonito, eu sou bonita. E você sai na rua com a postura de bonito, as pessoas começam a olhar para você diferente. E aí, nesse vídeo, tem vários depoimentos de pessoas falando, nossa, eu fiz o teste, aconteceu, realmente as pessoas estão diferentes comigo. Porque você está na postura. Então, isso prova, é um testezinho simples, né? Mas isso prova que, se a gente ficar pensando, ah, mas eu vou ser bonita quando eu fizer cirurgia, eu vou ser bonito quando eu for lá e fizer um negócio no meu cabelo, quando eu for lá e perder peso, você vai perder peso? Não. Porque, e mesmo se você perder peso, você vai se sentir bonito, vai se sentir bem? Não. Porque a beleza está sempre no futuro. Um outro exemplo é a saúde, né? Ah, eu estou com uns probleminhas aqui, mas quando eu estiver bem? Quando você estiver bem? Quando você estiver bem? Não. Porque no seu caso, né? Mesmo caso, uma pessoa, por exemplo, que, igual a Paola Antonini, que é uma inspiração para muitas pessoas, né? Ela é linda, jovem, ela já bombava no Instagram e aí ela perdeu uma das pernas, né? E aí ela colocou uma prótese. E o que que acontece? Não tem mais a perna, né? Não tem. Ela tem a prótese. Ela aprendeu a amar aquela prótese, né? Então, os depoimentos dela são muito legais. Quem não conhece, vai lá no canal dela, que é muito inspirador mesmo. E aí, nisso, ela não conseguia andar direito. Porque, né? Uma prótese, você tem que fazer fisioterapia. Aprender a conviver com a prótese. E aí, se ela ficasse pensando, nossa, quando eu andar, eu vou ficar muito feliz. Não. Quando eu me recuperar, eu vou ficar muito bem. Não. Ela já acordou, viu que a perna estava amputada, levou um choque e pegou e falou, mas eu estou viva. Eu estou viva. E eu já amo a minha prótese, eu já amo. Eu quero a prótese, sim. Porque ela teve a opção de escolher, né? Eu quero a prótese, eu vou aprender a andar com a prótese. E aí, na fisioterapia, ela já estava fazendo. Ela não estava esperando ela ficar boa, para ela ficar feliz. Ela estava vivendo enquanto ela estava fazendo a fisioterapia. E é isso que eu gostaria, né? Que a gente entendesse, assim, você não está esperando o resultado do concurso. Você está vivendo enquanto você não é chamado para aquele concurso. Será que a gente não fica com a sensação, gente, de quando chegar o negócio? Quando chegar o negócio? Se você está com essa sensação, não vai vir para você. Não vai vir. Entende? No último vídeo eu falei um pouquinho, né? Da sensação de falta. E hoje eu estou falando dessa coisa, né? Do futuro. Ah, quando rolar. Quando for. Então, quando ele divorciar da mulher e a gente ficar junto, eu vou ficar muito feliz. Você tem que ficar feliz agora. É a sua felicidade, é a sua energia agora que vai ajudar a movimentar as coisas. Entende? Então, o que acontece, gente? Não espere, não fique esperando por ninguém, por nenhum resultado. Não fique esperando. Nem se você estiver numa fila de supermercado, você não está esperando. Você está respirando, você está vivo. Aproveita para fazer um exercício meditativo. Aproveita para fazer um exercício contemplativo, né? De contemplação e meditação. Aproveita para estar ali naquele momento e você está vivo. Então, quando a gente se sente um pouquinho zumbi, um pouquinho assim, é porque a gente está esperando a nossa hora de ser feliz. A gente está esperando a nossa chance de ser feliz. Então, quando eu falo para a pessoa, não espere o cara ficar pronto, o cara ficar perfeito. Porque mesmo se a pessoa divorcia da esposa e tudo para ficar com você, que o casamento dele não está bom, mesmo, 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 quando ele for ficar com você, esse cara não vai estar pronto. Não vai ter nada que vai te fazer feliz assim. Vai ser sempre uma construção, gente. Então, enquanto o seu chá está fervendo, você está vivo ali. Mesmo que você não esteja fazendo nada, né? Que tem que sair fazendo coisas enquanto espera. Porque não tem isso de enquanto espera. Sua vida está vivendo em você, né? O seu corpo está vivendo. Sua alma está vivendo através do seu corpo. Então, assim, não é para esperar. Agora, é claro. Ah, você gosta muito de uma pessoa. Você não está afim de sair beijando na boca de outros? Tudo bem. Vá trabalhando, vá fazendo suas coisas, vá no supermercado, vá vivendo sua vida. Mas não sensação de espera. Ah, eu estou esperando ele. Ah, eu estou esperando ela. Ah, eu estou esperando... Não fica com a sensação de espera, entende, gente? É uma sensação interior. É uma postura que a gente veste. E quando a gente fica com a postura de espera, a gente tira a nossa energia para o agora. Entendeu? A gente não tem foco no agora. A gente não tem vitalidade no agora. É como se toda a nossa energia, o nosso potencial, a pessoa bonita, inteligente, saudável, bem amada, que a gente pode ser rica, está lá no futuro. Está lá em algum lugar. E aí você fala, a minha hora ainda vai chegar, o meu dia... Mas aí, o que você está fazendo é pegar toda a sua energia, tudo aquilo que hoje, sabe, te traria ânimo, te traria viço, te traria energia mesmo. Você está jogando, canalizando em algum lugar no futuro. Quando tal situação estiver ok, aí você vai ficar bem. Aí você vai ficar ótimo. Mentira! Por quê? O seu amanhã depende de como você está vibrando hoje, gente. Não vamos esquecer disso. O jeito que a gente está aqui, agora, está contribuindo, está formando, está moldando o nosso amanhã, as nossas situações do amanhã. Como a gente vai se sentir amanhã? Então, se hoje eu me sinto desmotivado, se hoje eu me sinto sem energia, Ah, mas eu estou com muita esperança, Bárbara, porque vai ter uma coisa boa para mim lá na frente. Não vai chegar essa coisa boa, não. E se ela chegar, você não vai saber ser feliz. Você não vai ter energia para aproveitar. É com relação a isso, sabe? Muitas pessoas falam que, nossa, eu tenho muita esperança de um mundo melhor. Eu tenho muita esperança. Eu sei lá, gente, eu, Bárbara, tenho um pezinho atrás com a palavra esperança, sabe? Eu acredito que, sim, a esperança, ela é melhor do que a tristeza. Ela é melhor do que a frustração, né? Então, é como se a gente tivesse uma escalazinha emocional. Já tem um vídeo falando da escala emocional muito bacana, mas essa outra escala emocional mais detalhada, sabe? Então, vamos supor, uma pessoa que está em depressão, né? Da depressão, nós temos aí um nível de raiva, entende? Que a raiva é melhor do que a depressão, por incrível que pareça, né? A gente costuma combater muito a raiva. Nossa, você tem que ser calmo, você não pode ser agressivo. Tá, isso para uma pessoa que já está melhor, entende? Mas para uma pessoa que está deprimida, de cama, que ela está lá deitada, está entregue, se ela começa a ter pensamentos de ninguém vai fazer isso comigo, não. Eu não vou ficar aqui mais deitada porque ninguém vai passar a perna em mim. Pode ser até um pensamento um pouquinho vingativo, um pouquinho orgulhoso, mas levanta a pessoa da cama. Traz vida. Então, se a pessoa está deprê, né? Se ela pega uma raiva, uma revolta, é melhor, gente. Levanta ela, traz uma vida, entende? Agora, se a pessoa está com raiva, está irritada, o que é ideal? É que ela passe para a frustração, né? É menos pior do que a raiva. Então, nessa escala emocional, nós teríamos algo como depressão, raiva, frustração. Na frustração, você fala, nossa, realmente, nada está dando certo, nada está funcionando. Mas você já consegue ter um olhar para ver por que que não está, né? A frustração não te domina como a raiva domina. Mas é aquela energia, nossa, estou frustrado, estou tentando e não estou conseguindo. É menos pior do que a raiva, que é menos pior do que a tristeza e a depressão, a apatia, né? A falta de sentido. Então, gradualmente, depois da frustração, a gente teria a esperança. Entende? Tá, eu estou frustrado e tudo, mas, sabe, eu acho que as coisas ainda podem melhorar, eu sinto que tem coisa boa aí para mim ainda. Beleza! Aí é legal você sair da frustração e entrar na esperança. Já, tá vendo que tá melhorando a sua frequência? Tá subindo na sua escala emocional. Então, temos aí depressão, apatia, falta de sentido, falta de vontade, desmotivação. Depois temos aí raiva, revolta, vingança, orgulho, né? Defesa, defensiva. Depois nós temos aí frustração, de não estar conseguindo ver os resultados, de ficar chateado que as coisas não estão dando certo. Depois nós temos aí já uma esperança. Ah, não deu certo ontem, mas quem sabe amanhã. Ok. Depois da esperança, gente, nós já temos o otimismo, que é uma coisa que eu prefiro do que a esperança. O otimismo, percebe como é diferente? A esperança é projetada no futuro, em algum lugar que pode melhorar. O otimismo, ele é no agora. Ah, tudo de algum jeito acaba funcionando, tudo de algum jeito sempre dá certo. Vamos lá, vamos tentar, tudo tem saída. Tudo tem saída, tudo dá certo. O tempo verbal é no presente, é no agora. Então, a pessoa que tá na esperança, gente, é como se ela não visse que ela é perfeita, que ela tá pronta. Ela sente que lá no futuro, aquele ideal que ela tem dela, aquela imagem que ela esculpiu dela, vai existir. Mas aí, quando ela tá se relacionando com o chefe, com o namorado, com o pretendente, com a família, ela tá se relacionando como ela tá agora. E ela não acredita em quem ela é agora. Ela acredita naquela imagem que ela fez do ideal, do futuro. Entende? Então, ela tá conversando com a pessoa, pensando, ah, eu tô gordinha, eu tô assim, mas quando eu tiver magra, essa pessoa vai ver, essa pessoa vai me valorizar. Não adianta nada. Não adianta nada. E é isso que a gente acredita que é a esperança. Entende? É se relacionar com o ideal nosso no futuro. Mas é o que eu tô falando. O seu chefe não vai ver o seu ideal que você tem de você. Ele vai ver você agora. Seu chefe vai ver você agora e vai te tratar com a energia que você tem agora. E se você jogou todo o foco, toda a fé, naquela mulher perfeita, naquele cara perfeito do futuro, ferrou. Hoje você não tem energia, você não tem magnetismo, você não tem nada pra passar pro seu chefe. E mesmo que você seja uma pessoa certinha, que faça tudo certo, você vai ser menosprezado. Porque a sua energia que chega é uma energia que eu não tenho nada. Porque pra quem que você deu toda a sua energia? Pra essa imagem da esperança. Entende? Pra essa imagem da pessoa idealizada. Então assim, gente. O que que acontece? Quando eu falo isso, eu não digo que a gente não deva se preparar. É o que eu tava falando do concurseiro. Então a pessoa fez um concurso, tá esperando ser chamada. Enquanto isso, ela pode fazer outros concursos. Enquanto isso, ela pode trabalhar em outras coisas. E aí quando ela for chamada, vai ser a hora que ela vai ser chamada. Mas não vai ser Ah, eu tô vivendo minha vida esperando tal coisa. Eu tô vivendo minha vida esperando o cara separar da mulher pra ficar... Não vai, não vai rolar. Você entende que não vai rolar? A sua energia mesmo tá colocando no futuro. O futuro não existe. Então eu falei aqui a palavra... Eu falei aqui a palavra existe. Foi a última palavra que eu tinha falado. Pronto, já acabou. Acabou? Já acabou. Entende? Então o tempo todo é presente. O tempo todo é presente. Se agora eu não me valorizar agora. Se agora eu não coloco o meu otimismo e a minha perfeição no agora. Como que o meu amanhã vai ser maravilhoso? Não dá pra ficar esperando, sabe? Tem aquela música, né? Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. É nesse sentido. Mas é como eu brinquei lá no início. Não é vida louca. Bora fazer logo porque só existe hoje. Não é nesse sentido. Mas é no sentido de não sentir que você tá esperando. Vamos pegar aí. O que que você tá sentindo? O que que você tá sentindo que tá esperando acontecer? Isso tá segurando sua vida. Bárbara, mas é uma coisa maravilhosa. É uma coisa ótima. Eu tô esperando minha filha casar pra eu ficar sossegada, pra menina ficar encaminhada, pra eu ficar tranquila. Não. Isso não é bom, não. Quando ela casar e for, se você não tá tranquila no seu hoje, você não vai ficar tranquila depois. Porque você não aprendeu a ser tranquila. Porque você não trouxe tranquilidade após tranquilidade num dia após o outro. Então, não tem um acúmulo de energia tranquila. Tem um acúmulo de energia agitada, ansiosa. Gente, quando aquela coisa que você quer chegar, você não vai mudar. Você vai continuar sendo essa mesma pessoa. Tem até uma pesquisa super, né? Que todo mundo conhece, super famosa. Que são pessoas que ficaram paralíticas. Ou que ficaram na cadeira de rodas. E pessoas que ganharam na loteria, tá? Eles fazem um estudo e pegam essas pessoas depois de seis meses. Então, depois de seis meses do acidente, depois de seis meses que a pessoa ganhou na loteria. A pessoa que era feliz, otimista, convicta. A pessoa que tava bem com ela no agora e virou cadeirante, continuou assim depois de seis meses. Porque seis meses passou o choque e a pessoa se adaptou, né? Aquela situação. Continuou convicta e feliz depois de seis meses. Na loteria, a pessoa que era triste, que era ranzinza, que reclamava de tudo, ficou eufórica. E depois de seis meses, ela continuou assim. Ela contraiu mais dívida. Ela fez sociedade com pessoas que roubaram o dinheiro dela. Ela gastou o dinheiro todo com bobagem. E ficou reclamando e ficou na fossa de novo. Ou seja, é como você é hoje. Não é o que vai te acontecer. E eu não tô falando isso pra você desistir das coisas. Que a pessoa pode pensar, nossa, a Bárbara fala de lei da atração, mas ela tá falando de um jeito que parece que é pra eu desistir do que eu quero. Não, não é pra fazer você desistir do que você quer. Exatamente pra trazer isso com mais força. Mas pra trazer a sua felicidade. Porque tudo aquilo que você quer, é porque você acredita que você vai ser feliz tendo aquilo. Seja feliz hoje. E as demais coisas serão acrescentadas. Tá bom, gente? Não vamos ficar esperando por ninguém. Não vamos ficar esperando. Isso não impede que você fale, não. Eu, como eu falei no exemplo, né? Eu não tô afim de sair beijando, de sair ficando, de sair transando loucamente com ninguém. Não. Eu tô bem aqui. Eu tô bem aqui. Tô vivendo minha vida. Eu tô viva. Eu tô fazendo minhas coisas. Agora, eu tô esperando o meu amor? Eu tô esperando não, gente. Esperando não. Você tá vivo. Sua vida é agora. Você vai se preparar. Você vai estudar. Não quer dizer que você tá 100% pronto pra tudo. Tem coisas que você não sabe mesmo, né? Então você precisa ir estudando. Precisa ir adquirindo conhecimento. Precisa ir passando por experiência de vida. Mas, você tá vivo enquanto faz isso. Sem sensação de esperança. Bom, é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dê um joinha aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gosta das postagens, indique um amigo. Porque a gente vai formando essa corrente aí de mensagens positivas que vão trazendo realmente mais força pra gente no nosso dia a dia, que é tão importante, né, gente? Um beijão e até o próximo.